Há quatro anos, decidi esperar em Deus o homem que ele tinha sonhado para mim. Em uma folha de papel, pontuei valores que eu desejava em meu esperado marido. E de repente, você aconteceu em minha vida, incrivelmente preenchendo todas as lacunas. A partir de hoje, meu maior propósito é você. E para isso, recorro à louca e, no entanto, divinamente sábia matemática de Deus. Onde um mais um é igual a um. Te amo. Onde um é igual a um. A partir de hoje, meu maior propósito é você. E para isso, recorro à louca e, no entanto, divinamente sábia matemática de Deus. E para isso, recorro à louca e, no entanto, divinamente sábia matemática de Deus. Todos os convidados, dos pais, familiares, diante de Deus e dos homens, eu te entrego essa aliança como fruto do meu amor e como expressão do meu compromisso. De que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, nos dias bons e, principalmente, nos dias bons, eu estarei sempre ao seu lado. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, dois, três... Cora, cora, cora